Olha, vamos lá, boa sorte pra vocês que compraram nas empresas, que acreditaram. Esse é o primeiro passo, né Israel? Primeiro passo. Então vamos saber quem serão os sortudos. Coloque o computador para processar os nomes. Mari Verdam, vamos saber quem são? Olha aí, Hudson Rodrigo, da Megatec. Nelson Arruda Conche, Sete Farma. Lucas Diego Ferreira dos Santos, da Doquituts da Tene. Jéssica Rodrigues Chocoplasty. Lucas Dias, DMS Fibra. Angélica Paulino Marques, do Instituto Visão Solidária. Rita Lourenço da Silva, no Espaço VIP. Vanderson Barros Multisoldas. Nilson Silva, da Comercial Mariano. Sueli Fernandes de Oliveira, Pet Shop Cat Dog. Carlos Henrique de Campos, Casa das Cores. Edson Silva, estoque materiais de construção. Silene Saki, da Morena Mulher. Aparecida Salviana Ener3. Sandro José de Freitas, da Ener3. Silvânia Cristina Paz Bizerra, Colégio Êxitos. Marli Ferreira Maia dos Santos, da Vidrobox. Hudson Rodrigo Suco Prates. Adriana Beatriz Jara, açaí super fruta. Açaí mora dessa. Ariete Arantes, Bom Bife. E olha, também tem a Ana Aline Rocha Pires, da Alea. Sidneia Souza Andrade. Solução Já. Tem a Aide Assis, do Stop Car. A Thalia Saraiva de Paula, Casa de Ração Celeiro MS. Enesir Leandro da Silva, do Loteamento AT. Amanda Rodrigues, Trilhas da Amazônia. Larissa de Lima Santos, Trilhas da Amazônia. Jefferson Emanuel Rei de Pós Sete Mares. Luiz Gonçalves Nascimento, do Depósito de Gás Avenida. Luzia Arlete Barbosa, Telas Concórdia. Também é a Iandra. Iandra Nunes de Assis Rodrigues, da Cassi Plaste. E o Fabrício de Andrade Farias, do Posto Paraty e Nikkei.